Uma casa para morar é o sonho de muitos brasileiros. E aqui no Recife, 448 famílias viram esse desejo se materializar nos conjuntos habitacionais Vila Brasil 1 e 2, construídos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias que vão morar aqui estavam há mais de 30 anos em palafitas e habitações precárias na comunidade do Papelão. São 2 mil pessoas que agora terão uma moradia digna. Uma dessas famílias é a do Felipe e da Marta. Eles contam que foram tempos difíceis vivendo com os 9 filhos numa área de risco. Tempos que agora ficaram para trás. A gente está muito feliz, muito contente que ainda vai dormir e saber que vai se acordar no outro dia. Por que lá? Vocês tinham dúvidas se acordavam no filho? É porque a casa está se achando. De dentro está para ver o lado de fora. Então, em qualquer momento, ela pode desabar e cair todo mundo dentro da moradia. Morreu todo mundo. Quem é que mora agora? Mora eu, minha esposa, meus 9 filhos e mais dos meus dois netos. E os investimentos não foram só em novas moradias. Com a assinatura do contrato do programa Periferia Viva, 2.674 famílias terão acesso a regularização fundiária e melhoria habitacional. Vão receber o seu título de terra, que vão poder dizer, a partir daí, que ninguém tira elas mais daquele espaço, que elas podem ir lá no banco, tirar um financiamento para melhorar a sua casa, para fazer um banheiro, para fazer um quarto. Esta é a terceira visita do presidente Lula a Pernambuco em 2024. Desta vez, o presidente anunciou investimentos em diversas áreas. Na área da educação, são dois novos campi do Instituto Federal de Pernambuco. Um no centro do Recife e um no município de Sertânia. Na Instituto Federal, nós temos 150 milhões de reais em expansão, são seis novos institutos. E também na consolidação, são 72 milhões para construir o restaurante estudantil onde não tem, para fazer o bloco de sala de aula que está faltando, para fazer o laboratório, que nós chamamos de consolidação dos campos, campos já existentes do Instituto Federal. E o novo campo de Sertânia, e aí é o prédio referência que será construído para o novo campo de Sertânia, que será o mais novo campo da Universidade Federal do Pernambuco. Municípios de Oricuri e Garanhuns vão ganhar novas maternidades com investimentos do novo PAC Seleções. Além disso, o governo federal anunciou repasse de 147 milhões para investimento no Complexo Industrial Portuário de Suape. E também o apoio na recuperação de 35 quilômetros de trilhos do metrô, que atende a capital pernambucana, em um investimento de 136 milhões de reais. Este ano é o ano da colheita. Nós plantamos no ano passado, carpinamos a terra, adubamos a terra, colocamos as sementes, e este ano nós vamos viajar o Brasil inteiro para anunciar as colhetas que o povo precisa para melhorar a qualidade de vida. E antes de sair do estado de Pernambuco, o presidente Lula participou de uma cerimônia na Caixa Cultural, que celebrou a assinatura de acordos de indenização com moradores dos chamados prédios caixão. Esses prédios foram construídos na década de 70 e, ao longo do tempo, apresentaram muitos problemas estruturais. Muitos deles desmoronaram e quem comprou pedia indenização há décadas. As famílias que ficaram fazendo um acordo justo, podíamos ficar mais anos brigando e não oferecendo dignidade para as famílias. Mas nós não podemos dizer que defendemos as famílias, se não nos importarmos com a coisa que é mais importante para a vida de uma família, que é um lar digno para os pais colocarem seus filhos. Finalmente a história acabou. A melhor forma possível, eu acho que dentro da situação que a gente está, a questão era de segurança pública, social, não só social, como de segurança pública até, e até mesmo questão humanitária, né? Porque, no meu caso, talvez nem tanto, porque eu tenho como morar, mas muitas pessoas vivem de aluguel, vivem nessa luta e agora pelo menos vão poder reiniciar alguma coisa com esse valor.